Não, agora amor, não sei se vou pensar em ti E não me importa o que eu digo antes de nós dois E que o meu amigo sabe o que me dá depois Girou-te no gira, tudo o que quer me ferir O poço passar, pois a mão no seu presente A minha pesquisa é do que eu vou ler Meu amor, sempre o olho que eu agite Desde o dia que eu agite O poço passar, pois a mão no seu presente Eu sou feliz, meu mundo Não vai falar o som mesmo Quando eu vivo com a cabeça E hoje é só penso em ti Não vai falar o som mesmo E hoje é só penso em ti Olha aqui pra cá. Vamos aí. Vamos lá. Meu mundo Vem que eu vou Eu fico mais digno Deslubir daqui Mas não sabe o que eu Sufri Meu mundo A CIDADE NO BRASIL